Beleza, boa tarde pessoal Curtindo minhas férias Eu gravei esse vídeo, era dia 26 26 de setembro de 2015 Eram 14 horas 14 horas no duro 16 horas e 10 minutos Indo pra Brasília, carguei na AGC Fui enrolado Estou ansioso para pegar minhas férias Hoje Deu tudo enrolado lá no carregamento Mas deu certo Estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto No sentido de São Paulo, logo na frente sai dela Pego a Dom Pedro E piso fundo lá pra Brasília Estou gravando esses vídeos aí Pra deixar uns vídeos gravados aí pra postar Quando eu estiver de férias Pra não ficar o canal em branco aí Todo dia vou postar um ou dois vídeos Alguns vídeos eu gravei com o celular Galaxy S5 Outro eu gravei com o Galaxy S6 Vocês vão ver algumas diferenças de imagem aí Mas Dá pra ver bem legal Ontem choveu um pouco de noite ali em Varatinguetá Hoje o tempo nublado Tá fresquinho Eu que gosto de frio Tá ótimo Do jeito que eu quero Vamos acordar E daí um live V8 Você é que anda? Andar né Vai na frente aquele preto lá Acorte V8 Tá uma puxada boa Eu tava ouvindo hoje de manhã Numa rádio Acho que é dali de Varatinguetá mesmo O locutor falando algumas coisas sobre Sobre multa Tá rodovias Rapaz eu nunca tinha analisado Esse assunto Vocês vê que é um absurdo mesmo Tem rodovias aí Ele tava falando que eu acho que ele tinha levado uma multa Numa ultrapassagem que ele tava fazendo no caminho ao baú E o colega dele falou que eu acho que ele tinha levado uma multa Que vinha vindo lá atrás Eu tava indo passear Eu não tinha reparado isso Vocês podem ver rapaz Tem rodovia aí que Você nunca sabe que velocidade que é E a placa normalmente fica tudo escondida Você vê já passou Tem lugar que é 60 Daqui a pouco é 90 Daqui a pouco é 100 Daqui a pouco é 80 Daqui a pouco volta pra 70 Cara não tem uma Uma velocidade constante Eu vou tentar Um trecho lá Que era 90 De repente ele foi ultrapassar o O baú lá Já não era mais 90 Era 70 E ele de como tava ultrapassando Eu acho que o radar pegou ele Ele levou muito E assim não é aquelas Placa que fica em cima da rodovia Que passa de um lado pro outro Dizendo a velocidade É aquelas pequenininhas que fica no canto Você pega um trecho de repente Isso acontece muito aqui no Brasil Nas rodovias Apenas você pega um trecho ali Daqui a pouco é 110 Daqui a pouco Você anda a dois quilômetros Pra 90 Daqui a pouco passa pra 70 60 Só pra 80 Rapaz Isso é uma confusão Isso é pra arrecadar mesmo É pra lascar o cabra todinho Por isso que eles fazem Esse tipo de coisa aí É radar pra lascar o cabra mesmo Se o cara Se for tá ali A velocidade da rodovia 90 É 90 Salvo quando passa aí Em trecho urbano Alguma coisa assim Vai ter que ficar mudando ali Toda hora pra 60 80 90 100 180 20 30 Rapaz Isso aí vai uma confusão Na cabeça Você nunca sabe Que velocidade Você pode andar Os países aí Deus me Deus me Perdoe Mas é uma Uma manipulação Nesses processos De multa E é uma Arrobalia Que dá até nojo Tem umas coisas aí Que eu não aceito não De jeito nenhum Teste É uma Uma A temperatura está de 21 graus, a tendência é cair mais para a noite. A rodovia aqui é boa de andar, só que é cheio de surpresinha, além dos radares fixos, que eu acredito que tem bem pouco deles funcionando, boa parte está estragada, eles montam muito o radar móvel, o rodovia do radar móvel, carvalho pinta, é surpresinha, deixa os carros sempre parados, ajustamento, com o capô aberto, coloca uma roupa ali como se estivesse fazendo uma roçada e está o radar, olha aquele Pacific ali, está vendo lá, na esquerda do vidro ali, está aquele transformador, está vendo, é um Pacific, 900 cavalos de potência, olha ele estava sentado para ir lá puxando um transformador, faz mais de dias que ele está parado aí, você tem que esperar o dia certo para mexer com ele, o caminhão não tem conforto nenhum não, é só um tratorzão mesmo, é só para o motor mesmo, a carcaça dele é suporte para o motor, não é um caminhão para viagem não, é para reboque mesmo, para força, força trator, eu já fiz uma entrevista com um rapaz lá em Prato, esqueci o nome dele agora, é um Morenão lá, que falou sobre esse caminhão ali, é um tratorzão de esteja, é um eco-escavadeiro, um gabine, não tem nada, é só, e anda muito pouco né, diz que tem dias, diz que você não anda 50km, com aquela maquina, aquele peso ali, dependendo do trecho, às vezes anda menos, dá 10, 15, 20, às vezes você leva um ano para andar 400km, então é um maquinário muito pesado, envolve muita coisa para você movimentar aquilo ali, em ponte, em lugares onde tem fio, curva, tudo tem que ser feito no planejamento, breve ou antes, tem os dias certos para movimentar, determinado horário, é bem, bem meticuloso mexer aqui, né, salve, salve galerinha, tudo de férias, hein, o que será que eu vou estar fazendo no dia que está mostrando esse vídeo, já que eu vou que ele voltar a trabalhar, vou ter em casa de boa, chique bacanizado, hein, Marcontes, ó, firmeza, um abraço, hein, você mora no meu coração, galera lá do Piauí, João Pessoa, galera lá da Austrália, Estados Unidos, da França, Inglaterra, da Marca, Japão, Portugal, Califórnia, Fabião lá, beleza, um abraço, galera, todo mundo está curtindo meus vídeos aí, por tudo que é canto do país aí, pessoal lá da AGC, vidro, onde eu carrego, pessoal lá da Saldão, vidro, espaço fundo, galera de espaço fundo, pessoal lá de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Cochilha, Federico Vespap, é ver se fala, né, Rio Grande do Sul, Igrejinha, Árvorezinha, Canela, Gramado, Rio Grande do Sul, Barracão, Cunha Porão, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Xancherê, Chapecó, Criciúma, Lages, Rio do Sul, Tubarão, Apiúna, Rodeio, Itajaí, Joinville, Camboriú, Balneário, Camboriú, Itapema, Galera, tudo em peso, tudo que é canto aí, tem gente que assiste os vidas aí, e eu vou falar a verdade, ainda não caiu muito bem a ficha aí, mas vou fazendo aí, para mim é a diversão, eu estou distraindo, curtindo, eu falo sozinho aqui, como estivesse falando com vocês aí, para mim está ótimo, eu gosto de fazer isso, para mim é uma terapia, me sinto bem, não me sinto mais sozinho, sempre estou acompanhado de vocês aí, caminhões aradadinhos, esses caminhões aí tem uma licença especial, né, que é categoria de lenha, eles podem andar a qualquer horário aí, noite, quando cada, isso que eu acho que é interessante, o cara pega um caminhão desse aqui, 30 metros, eles podem andar de boa aí, agora, porque a categoria de lenha aqui, é uma coisa que eu vi assim meio por cima assim, aí você é outro caminhão, já não pode andar não, galera, um abração para você.